Os pacientes de Itajaí que esperam há mais de dois anos por uma cirurgia eletiva podem receber um telefonema ainda neste mês para agendar uma consulta. É que o hospital Marieta Konder Burnausen se cadastrou para o mutirão de intervenções cirúrgicas promovido pelo governo do estado. O hospital que realizar, por exemplo, 50 cirurgias, a cada 50 ele ganha um bônus extra. Então é uma estratégia de convencimento, na verdade, um investimento, um investimento maciço que o governo está colocando justamente para poder fazer com que essas filas, essa demanda, ela seja atendida o mais rápido possível. E nada melhor do que se fazer, então, injetar um orçamento extra nesses hospitais para que eles possam também, obviamente, aumentar a sua estrutura para que possa comportar essas cirurgias. O Pequeno Anjo, o Santo Inês de Balneário Camboriú e a Unidade de Saúde de Navegantes ainda não confirmaram o convênio. Bom, nós temos aqui o Hospital de Luiz Alves, que já aderiu, temos o Hospital de Penha, que já aderiu, o Hospital Marieta também, na semana passada, na sexta-feira, também aderiu ao mutirão, o Hospital de Camboriú também, estamos aguardando o Hospital Santo Inês, estamos estudando aí uma proposta vinda do Hospital Pequeno Anjo e o Hospital Navegantes, que também manifestaram interesse por adesão ao mutirão. Quem está na fila de espera por uma cirurgia de catarata, amídalas, adenoide, vesícula, hérnia, varizes e ortopedia, a recomendação é que procure os postos ou a Secretaria de Saúde para atualizar os dados como telefone e endereço. A princípio, elas não têm que se cadastrar, porque elas já estão cadastradas, será feito então o chamamento dessas pessoas. Elas já estão na fila de espera, então deverá ser que a Secretaria de Saúde Municipal deverá entrar em contato então com esses pacientes para que eles possam dirigir ao hospital para fazer esse procedimento. Nesse momento, a Secretaria de Desenvolvimento Regional faz o levantamento das especialidades que os hospitais vão oferecer. Há pacientes com mais de dois anos, às vezes, de espera, e nós estamos fazendo o encontro dessas informações e averiguando quais são os hospitais que vão oferecer as especialidades, seja de cirurgia geral, seja de ortopedia, seja de otorrina ou seja de oftalmologia. Após termos esse levantamento, nós temos até o dia 12 para isso, então remeteremos à Secretaria do Estado da Saúde e devemos começar ainda este mês essas cirurgias. Nos municípios onde os hospitais não firmaram um convênio com o governo do Estado, os pacientes poderão fazer as intervenções cirúrgicas em outras cidades. São 11 municípios aqui da nossa região, mas lembrando que cada município, cada paciente de cada cidade, ele poderá fazer a cirurgia em outro município, dependendo da especialidade que esse município oferecer. Te dou um exemplo, como está inserido oftalmologia, otorrino, cirurgia geral e ortopedia, dependendo do hospital, não vai oferecer essa especificação, daí ele terá que se dirigir ao hospital do outro município para que então possa fazer. Ao todo serão realizadas quase 23 mil cirurgias em Santa Catarina e até o final de 2012, o governo vai investir cerca de 20 milhões de reais no mutirão. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.